Vou contar um pouco sobre os ganados do jogo do Resident Evil 4, no final vou comentar uma dúvida de todos. O jogo esse ano completou 17 anos, um jogo que marcou muito e inovou o mundo dos jogos. Para quem ainda não jogou e gosta de jogo de survival horror deve jogar que vale muito a pena. Vamos começar. Ganados, ou los ganados, é o termo espanhol usado para definir os habitantes da região de Ocueblo e da ilha que aparecem em Resident Evil 4. O local, situado na Espanha, teve escavações que descobriram um parasita muito antigo chamado Las Plagas, que infectou a todos no lugar. O parasita tem como principal característica o controle mental daqueles que por ele são infectados. Ocueblo, a aldeia em português, é uma comunidade anônima localizada em uma pequena área rural isolada da Espanha, perto de um pequeno lago, não muito longe de um vasto castelo pertencente à família Salazar. Embora inicialmente sem nome, muitos jogadores se referem à aldeia como Pueblo, devido aos sinais que levam à aldeia, embora, dado que Pueblo é a palavra espanhola para aldeia, a comunidade permanece sem nome. Foi um dos principais cenários em Resident Evil 4. É um dos primeiros locais onde o agente Leon Kennedy enfrente uma horda de ganados. Ela foi inspirada no pobre espanhol foi construído para a Exposição Internacional de 1929. Como diz o nome em catalão, foi concebido justamente como um Pueblo, povoação, em espanhol, com 49 mil metros quadrados e reproduzindo edifícios, igrejas, ruas, praças e cidades emblemáticas de todo o país. O êxito do museu a céu aberto foi tão grande, que decidiram deixá-lo ficar na cidade, em vez de o derrubarem, como era o intuito assim que acabasse a exposição. Ao todo são 117 edifícios para que os turistas descubram. E é um lugar muito legal para levar as crianças, já que através de uma pequena representação, podem descobrir cada cantinho da Espanha. A palavra ganados significa rebanho, plebe ou gentalha, em espanhol, e é exatamente isso que os habitantes se tornaram, o rebanho do culto Las Plagas, controlado por os Monsadler. Ao contrário dos zumbis, os ganados ainda mantêm características humanas como inteligência e sanidade, bem como habilidades motoras e manuais, o que se torna bastante evidente observando-se seu comportamento. São capazes de realizar tarefas do dia a dia, bem como usar armas, foices, machados, e até mesmo dinamites, e equipamentos para atacar aqueles que consideram o X, além de terem um pequeno senso de organização justamente porque conservam boa parte de suas capacidades neurológicas. Apesar disso, tarefas mais complexas acabam ficando além de suas capacidades, algo que é inclusive muito visível na parte de higiene e limpeza dos locais onde habitam e frequentam. Osmond Sadler é o alto sacerdote e líder do grupo religioso Los Iluminados, que existe há séculos e vem tentando conquistar poder em comunidade rural da Espanha. Após o primeiro castelão da região decidir por selar o parasita Las Plagas no subsolo de seu castelo, a seita religiosa acabou ficando nas sombras por muito tempo, até o oitavo castelão, Ramón Salazar, assumir a governança do castelo. Sadler se aproxima de Salazar com o único intuito de convencê-lo a liberar escavações para obtenção dos parasitas, e acaba tendo sucesso, já que o jovem era órfão e acabou vendo nos Luz Iluminados algo ao qual se apegar. Osmond o convence não somente com a conversa de que deseja purificar e criar um novo mundo, mas também ao administrar o castelão com uma variante controle da plaga. Assim, o nobre teria o poder de ordenar os que fossem infectados com a plaga subordinada. Estes, no caso, a população da região, isolada do mundo e de mentalidade atrasada, seriam posteriormente os ganados. Após o parasita se alojar em seus sistemas nervosos, eles seriam controlados por aqueles que possuíssem a plaga controle. Ramón Salazar, o chefe da vila, Vitores Mendes, e o próprio Sadler. Para pesquisar os poderes das plagas e descobrir como elas poderiam ser melhor aplicadas em seus planos, o líder do culto contrata o pesquisador espanhol Luis Será, que acaba se deixando levar pelas incríveis características do parasita, e demora a perceber quais eram os verdadeiros objetivos da seita. Será finalmente cair em si e ainda tenta pedir ajuda a um velho amigo de faculdade, mas é capturado e injetado com o parasita, e o seu amigo, único contado de Luis com o mundo exterior, já havia sido morto há muito tempo. Com Luis preso, não havia mais ninguém que pudesse colocar o plano dos Lôs Iluminados em perigo. Vitores Mendes é o chefe da vila de Opoeblo e um dos principais aliados do líder do culto Los Lôs Iluminados, Osmun Sadler. Graças a sua fidelidade Mendes recebeu de Sadler uma amostra da plaga controladora, isso lhe permitiu força sobre-humana, além de total controle sobre os habitantes da vila. Era um padre católico que dirigia a igreja em Valdelobos, uma região montanhosa isolada da Espanha. Mendes caiu sob a influência do desenvolvedor de armas biológicas e terrorista Osmun Sadler, que converteu as pessoas ao seu culto como meio de controle. Mendes liderou a caça inicial ao agente do Stracon Leon S. Kennedy, Ashley Graham, Dr. Luis Serra e Ada Wong enquanto eles atravessavam sua aldeia, mas acabou sendo morto quando os quatro entraram no castelo de Salazar. Algumas das características distintivas de Mendes incluíam sua imponente estatura e sobretudo, seu olho esquerdo artificial, uma extraordinária resistência a armas de fogo, sendo rápido e silencioso o suficiente apesar de seu tamanho para se aproximar furtivamente de Leon pelo menos duas vezes e força sobre-humana. Ele também era um falante fluente de inglês e colecionava escritos acadêmicos para sua biblioteca pessoal. Ramon Salazar foi o membro remanescente da família Salazar, clã de grande prestígio dono do castelo e terras adjacentes, incluindo o local onde se localizava a vila de Opoebo. Quando criança, Salazar caiu no domínio de Osmun Sadler o que acabou gerando uma enorme admiração pelo líder de Los Iluminados. Ao se tornar castelão ele resolveu contrariar seus ancestrais e permitir que o culto explorasse o subsolo do castelo em busca do parasita Las Plagas. Sadler considera Ramon um aliado importante, então lhe confiou uma amostra da plaga controladora, permitindo que ele controlasse os praticantes do culto que estão no castelo. Salazar possui dois guarda-costas conhecidos como verdugos. Ambos são armas biológicas criadas pelo culto. Os verdugos criados através da combinação do DNA humano com o de insetos implantado junto à plaga, os verdugos, espanhol para carrasco, eram duas armas biológicas criadas pela seita Los Iluminados para servir como guarda-costas pessoais de Ramon Salazar. Os ganados foram infectados por esporos microscópicos que continham ovos fossilizados do parasita Las Plagas. Isso ocorreu durante a escavação das minas situadas abaixo do castelo da família Salazar. Dessa forma, grande parte dos trabalhadores de Opoeblo retornaram para suas casas infectados após o trabalho. A contaminação também pode se dar através do parasita adulto, injetado diretamente na corrente sanguínea do hospedeiro, como aconteceu com Leon S. Kennedy e Ashley Graham, que em determinado momento foram capturados pelos homens de Sadler infectados com o parasita. Apesar disso, a dupla conseguiu se livrar da infecção através de uma máquina esterilizadora, que localizou o parasita em seus corpos e o matou antes que pudesse haver o controle do hospedeiro. Todos os ganados infectados são controlados por Osmul Sadler. Graças a uma frequência emitida pelo cajado do líder da seita, os hospedeiros que estão sob controle de Las Plagas obedecem a tudo que é determinado por ele. Durante sua jornada para resgatar Ashley Graham e derrotar Osmul Sadler, Leon S. Kennedy passou por diversas localidades, como Opoeblo, As Minas, o Castelo de Salazar e a Ilha. Em cada uma dessas localidades ele se deparou com seres humanos infectados por Las Plagas, mas que apesar de terem isso em comum, apresentavam algumas características diferentes de acordo com suas profissões e meios de vida. Villagers Eles já foram moradores pacíficos de uma comunidade rural, até serem expostos a parasitas. A partir desse ponto, eles se tornaram salvagens implacáveis sob o controle de Osmul Sadler. Eles continuam a realizar tarefas agrícolas, embora as condições de vida de sua aldeia sejam muito insalubres. Quando Leon S. Kennedy chega pela primeira vez ao vilarejo, ele é imediatamente atacado por um dos moradores após questioná-los sobre o paradeiro de Ashley Graham. O arsenal dos ganados é composto principalmente de ferramentas agrícolas e inclui forçados, machados, foices, facas e dinamite. Após a conclusão do jogo, uma série de esboços que servem de pano de fundo para os créditos servem como um flashback dos primeiros dias da vila. O que antes era uma comunidade distante do mundo moderno, povoada por fazendeiros e seus filhos, tornou-se corrupta com a chegada de Osmul Sadler. Os trabalhadores foram infectados com esporos durante a escavação da plaga, fazendo com que as famílias se tornassem selvagens e se voltassem umas contra as outras. Os cultistas são os membros mais dedicados de Los Iluminados e são baseados no castelo de Ramon Salazar, bem como liderados pelo próprio Salazar, que parece ter mais controle sobre seu ganado do que Mendes, e faz a mesma coisa ao colocar memorandos por todo o castelo para os cultistas. Para ler, principalmente ordens para eles cumprirem. Eles estão vestidos com túnicas e podem ser vistos adorando os Los Ilumanidos, o preto é usado pelos regulares, o roxo é usado pelos de classificação mais alta e o vermelho é usado pelos mais altos que costumam usar máscaras de caveira de cabra ou amuletos de culto em volta do pescoço. Eles são mais bem equipados do que os aldeões e impunham principalmente armas medievais. Eles também podem ter uma aparência mais zumbi, muitas vezes se arrastando sem rumo e cantando mantras sinistros. Provavelmente eles não saem do castelo há anos, são extremamente pálidos e carecas, mas provavelmente rasparam todo o cabelo como uma declaração religiosa, e não como efeito da infecção. Seu principal subchefe é Garrador, um homem alto e poderoso que empunhava lâminas longas e afiadas. Os combatentes são membros da milícia particular de Sadler, designados para proteger seu complexo na ilha. Eles geralmente são mais bem equipados e mais inteligentes que os outros ganado, além de correrem mais rápido. Eles emprestam armas dos cultistas, como RPGS, bestas e manguais, mas tem suas próprias armas exclusivas, como os Toonhogs. Se o plano de Ashley e Graham falhasse, Sadler enviaria seus combatentes para os Estados Unidos, onde eles fermentariam o caos e a desordem por dentro. Mas ambos os planos falharam devido ao fato de Sadler e os combatentes na ilha terem sido todos mortos. Seu subchefe principal é JJ, um soldado musculoso que é incrivelmente forte e carrega uma minigun. Conhecidos popularmente como Dr. Salvador e Bellas Sisters, esses ganados são seres humanos do sexo masculino e feminino. Eles se diferenciam dos ganados comuns especialmente por uma adaptação diferenciada ao as plagas, que os tornaram mais violentos que os outros além de exibirem uma resistência física bem mais pronunciada. O que garante que esses ganados sofram mais danos antes de morrerem. Ainda que sejam muito semelhantes em Constituição e Resistência, as duas Chainsav ganados conhecidas como Bellas Sisters são ligeiramente mais ágeis que seus semelhantes masculinos. As duas sempre aparecem em dupla e atacam de forma coordenada. Gatlimen JJ, um ganado corpulento que usa uma imensa metralhadora, capaz de derrubar aeronaves. Embora essa arma seja muito pesada e precisasse estar em um suporte, a plaga permite que esse ganado seja forte o suficiente para carregá-la com as próprias mãos. Em 2006 no lançamento do jogo no Japão, saiu um DVD Beo Azar de 4 Incubate. No DVD tem todas as cutscenes do jogo, e junto vem um livro com uma história bem interessante que conta um pouco sobre o que aconteceu e por que não existe crianças no jogo. Tem várias teorias do que pode ter acontecido com elas. Nesse livro dá a entender que elas morreram quando ficaram infectadas. Só que na verdade mesmo a Capcom não quis nenhum problema e acham que seria muito desagradável ter que eliminar crianças e o público não ia gostar. Para evitar esse tipo de problema acharam melhor tirar elas. E foi muito acertado e ia ficar muito pesado o jogo. Vou trazer esse livro para vocês verem quem não conhece. Está em japonês mas o pessoal conseguiu traduzir e deixar bem feito para que possamos ler do japonês para o inglês e agora esta em português. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.